Música . 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 Que o carro está aqui? Não, não, mas ela vai falar Então bota aí Mas só um Tem só um É Consegue pegar? Deixa eu trazar o carro pra cá Deixa ele trazar o carro pra cá Ah, mas é mais grátis Mas é uma grátis Eu acho que tu vai ter mais grátis Olha, excelente. Obrigado.